Tolte o freio de mão Eu quero falar um pouquinho hoje De uma experiência que eu vivo todos os dias Dentro do consultório Muitas vezes quando avaliamos as pessoas Observamos que elas têm uma genética boa Razoavelmente boa E elas nos procuram cheias de problemas de saúde E quando eu procedo à avaliação Eu quero mostrar para vocês Justamente o que a gente encontra No dia a dia Olha só Deixa eu mostrar aqui para vocês Em tela cheia Pessoas de uma genética compacta, bonita Mas não funcionam Porque através desse círculo chamado colarete Nós temos uma ideia Da direção do fluxo emocional da pessoa Se é para dentro ou é para fora Pessoas que têm esse colarete muito próximo da pupila O que eu chamo de constrição nervosa Na verdade eu ainda uso uma expressão antiga Com um C a mais Constrição nervosa A energia nervosa dessa pessoa é centrípeda E aí ela segura tudo dentro de si Muitas vezes Até ela não apresenta grandes queijas Mas quando eu procedo à avaliação Eu falo que ela tem uma ansiedade mental contida E retenção no centro do corpo Ah, quantas vezes por dia vai ao banheiro Por dia, por semana E olha lá E aí muitas vezes ela não tem energia Ela não tem disposição Por quê? Porque o intestino está preso Retendo toxinas E espalhando para outras áreas do corpo Muitas vezes o sistema imune está comprometido A glicemia está comprometida As alergias acontecem A pele está fria A pessoa vive cansada Porque ela é uma pessoa retentiva Quando muitas vezes ainda Aparece o sinal de que ela tem uma Irritabilidade nervosa Quando esse círculo aqui Se encontra em relevo Como é o caso aqui Está em relevo Apertado Porém em relevo É aquela irritabilidade nervosa Aquela tolerância zero Só que ninguém nota É para ela Sofre ela O intestino sofre Inflamações intestinais Doenças autoimunes Desequilíbrio no sistema imunológico Dores de cabeça Então solte o freio de mão Um colarete constricto É uma vida travada Um colarete constricto É uma mente retentiva E uma mente retentiva É um corpo retentivo Colarete constricto Bloqueia o sistema imunológico As pessoas travadas Elas têm mais problemas Ligados ao sistema imunológico Diminuição das células NK As células que combatem o câncer Menos defesas Naturalmente Pessoas que são travadas Precisam de maior suporte Ao sistema imunológico Aí eu vou orientá-la A comer mais cogumelos A usar os cogumelos medicinais O agarifus blaséi O reis e outros Há um extrato concentrado De clorela Que é o CGF Vitamina C Vitamina D Mas acima de tudo Precisa trabalhar O emocional dessa pessoa Se não trabalhar o emocional dessa pessoa Ajuda o suporte Mas não resolve Então Solte o freio de mão É a minha mensagem para você Através desse pequeno vídeo Eu vou enviar aqui A equivalência para as palavras 18 Minha mensagem 1 Minha das strap